Além de ter uma das vozes mais marcantes do Brasil, Cid Moreira foi uma das personalidades mais famosas da televisão brasileira. Mas agora, com seu triste falecimento, toda essa fortuna vai ser palco para uma grande briga familiar, para descobrir quem vai ficar com a fortuna. No vídeo de hoje, você vai descobrir toda essa história e a vida luxuosa de Cid Moreira. Nascida em 1927 na cidade de Taubaté, interior do estado de São Paulo, Cid Moreira é um dos maiores jornalistas brasileiros de todos os tempos, muito conhecido principalmente por sua voz grave e singular. Gênesis, capítulo 1 Cid iniciou sua carreira profissional se formando em contabilidade e trabalhando como contador em uma pequena rádio da cidade, mas por ser dono de uma voz fora da curva, em pouco tempo foi convidado a ser locutor e logo começou a se destacar muito. Desde então, fez sua carreira na rádio, passando pelas principais emissoras do país, até que em 1969, ele entrou para a Rede Globo para estrear o Jornal Nacional. Ao longo de 27 anos, Cid Moreira ocupou diariamente a bancada do Jornal Nacional, tornando-se um ícone do telejornal e, claro, cumprimentando o Brasil inteiro todos os dias com o seu famoso e singular Boa Noite. Boa Noite Boa Noite Boa Noite Muito obrigado a todos e o meu Boa Noite Após deixar o jornalismo, Cid continuou trabalhando muito como narrador, inclusive, em 2011, ele cumpriu o seu objetivo de gravar a Bíblia inteira na íntegra, o que foi um grande sucesso comercial, chegando a vender dezenas de milhões de cópias. Infelizmente, o jornalista faleceu aos 97 anos no dia 3 de outubro de 2024, após ficar internado por 29 dias no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. Ele tratava de uma pneumonia e também enfrentava complicações devido a uma doença renal crônica. Apesar da saúde debilitada, Cid permaneceu lúcido até o fim e fez aniversário poucos dias antes de sua morte. Sua família manteve a internação em sigilo até o momento do óbito e isso vai acabar gerando um problema enorme, pois infelizmente o jornalista já sofria problemas familiares por conta de sua fortuna. Em 2021, os filhos abriram um processo para pedir a interdição do pai, alegando que ele estava sendo manipulado por Fátima devido a sua idade avançada e saúde debilitada. Eles acusaram Fátima de ter transferido 40 milhões de Cid para suas próprias contas, além de vender a maioria dos imóveis do jornalista e mantê-lo em cárcere privado. Segundo os filhos, Fátima estaria se aproveitando da suposta senilidade de Cid. A situação agravou-se quando os filhos levaram a disputa aos tribunais, pedindo que Fátima fosse investigada por supostos abusos e dilapidação do patrimônio. Cid Moreira, no entanto, se defendeu publicamente, declarando estar lúcido e capaz de administrar seus próprios bens. Ele afirmou que a tentativa de interdição era um erro motivado por interesses financeiros de seus filhos. Em entrevistas, ele expressou grande decepção com os filhos, dizendo sentir vergonha do comportamento deles e acusando-os de tentarem prejudicar seu casamento com Fátima. A disputa ganhou novos contornos quando Roger Moreira, filho adotivo de Cid, divulgou um áudio em que tentava provar que Cid teve um caso com Fátima enquanto ainda era casado com sua ex-esposa, Uliana Naumtchik. Roger, adotado por Cid quando já era adulto, alegou que o jornalista traiu sua mãe com Fátima, o que levou ao fim do casamento. Roger também afirmou ter sido deserdado por Cid, o que o jornalista confirmou. Cid chegou a escrever um documento de próprio punho declarando a deserção de Roger e afirmando que foi um erro adotá-lo. Em 2023, o Ministério Público do Rio de Janeiro arquivou um dos processos movidos pelos filhos de Cid, alegando que não havia provas de maus tratos por parte de Fátima. Mansão na Serra Quando o assunto é investir em bons imóveis para levar uma vida com tranquilidade, Cid Moreira é um homem que não economiza. Em 2012, por exemplo, ele chegou a mostrar uma de suas casas para uma entrevista feita para o canal TV Caras no YouTube. Na ocasião, ele compartilhou um pouco da sua intimidade e mostrou a sua charmosa mansão onde estava vivendo na época com sua esposa Fátima. Esse imóvel de Cid fica localizado na Serra Fluminense, uma região do estado do Rio de Janeiro que é muito conhecida por possuir as menores temperaturas do estado. A mansão possui uma arquitetura mais rústica, com paredes revestidas de tijolinhos e com uma presença forte de madeira. A sala da casa é bem espaçosa e ampla, com um pé direito duplo, contando com uma lareira para os dias mais frios e grandes aberturas de janelas que proporcionam uma ótima iluminação natural. Já no exterior, há uma presença forte da natureza, inclusive, havendo uma horta onde Cid e sua esposa podem colher frutas orgânicas para consumir. A propriedade também é equipada com outros belos espaços, como uma linda piscina com cascata e até uma quadra de tênis, um esporte que Cid é apaixonado e já diz que, infelizmente, teve que parar de jogar aos 90 anos para proteger seu corpo de impactos. Sem dúvidas, esse aconchegante lar de Cid Moreira é um verdadeiro refúgio para ele poder descansar com sua amada. E, claro, aproveitar a vida desfrutando da natureza e sendo muito feliz. E pelo pouco que se pode ver na entrevista, é possível perceber que o artista gosta muito do local. E mesmo que não se saiba ao certo o preço dessa casa do jornalista. Para se ter uma ideia, existem mansões na Serra Fluminense, parecidas com essa que chegam a custar a bagatela de 5 milhões de reais. Mansão em Petrópolis Sabe-se também que Cid Moreira se mudou há alguns anos para uma nova casa na mesma região da Serra Fluminense, mas especificamente na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Quanto tempo você vive aqui? Ah, já vamos fazer aí 3 anos. O imóvel fica em região rodeada por árvores, possuindo uma presença muito forte da natureza. Algo que Cid parece gostar muito e que, inclusive, ele disse que uma das coisas que ele mais gosta nessa casa é o ar puro. Qual é a melhor coisa de morar aqui? A melhor coisa é o ar puro que eu respiro, porque muita gente vem para cá, para morar em Petrópolis, mas tranca tudo. Principalmente agora no frio, mas eu não. Eu tenho uma janela, capta o vento através de um ventilador que eu mantenho ligado e sai pela janela do banheiro, então eu tenho a noite toda aquele arzinho fresco e puro. A casa é bem grande e espaçosa, sendo dividida em dois pavimentos. O interior do imóvel conta com diversos ambientes em uma das salas, por exemplo. É onde Cid Moreira costuma tomar o seu café da manhã, olhando para a sua espetacular vista para as montanhas. Em outra sala existe uma lareira que ele deve utilizar muito no inverno, já que ele decidiu morar em uma das regiões mais frias do estado. Outro ambiente que o dono da voz mais marcante do Brasil costuma passar muito o seu tempo é a sala de ginástica, que é equipada com todos os aparatos necessários para a prática de pilates, e ele tem se mostrado um senhor de idade bastante saudável e ativo, já que no auge dos seus 94 anos ele contou que pratica exercícios diariamente por quase duas horas. E não é à toa que ele tem um espaço em sua casa 100% dedicado para isso. A decoração da mansão conta com muitos objetos pessoais, principalmente da trajetória profissional do jornalista, coisas que ele faz questão de guardar com muito carinho e exibir na estante para todos verem. Inclusive, em um vídeo para o seu canal no YouTube, Cid mostrou alguns de seus principais troféus, conquistas que ele tem muito orgulho. O trabalho é algo fundamental na vida dele e não é à toa que até os dias de hoje ele continua trabalhando no conforto do escritório de sua casa, que é o local onde ele passa a maior parte do seu tempo. O pessoal, estou aqui no local preferido, meu local preferido na casa. É o meu estúdio, onde eu passo a maior parte do tempo. Já a cozinha possui um estilo vintage, com azulejos brancos antigos nas paredes e uma decoração mais simples, local onde ele e sua esposa gostam de fazer suas receitas preferidas. Mas se precisar de mais espaço, pode-se usar o fogão à lenha e a churrasqueira que existe na área externa, onde há também uma linda área verde com uma grande horta com estufas para plantar seus próprios alimentos e poder comê-los fresquinhos sem agrotóxicos e até um galinheiro para colher os ovos. E não podemos esquecer da bela piscina rodeada por árvores, que Cid já mostrou em um vídeo feito em seu Instagram. Sem dúvidas, essa propriedade de Cid Moreira é um excelente local para ele aproveitar a vida com mais tranquilidade e viver uma vida saudável. E claro, sendo toda equipada com aparatos de segurança para atender às necessidades que sua idade avançada trouxe. E apesar de não haver muitas informações do imóvel, pelo enorme tamanho e por sua localização baseado nos preços das casas desse mesmo porte em Petrópolis, pode ser que também custe em torno de 5 milhões de reais. Carros Apesar de ser muito reservado, quanto a sua vida pessoal e parecer ser uma pessoa simples que não se importa tanto com luxos, Cid Moreira e sua esposa utilizam belos veículos para se locomoverem. Em um vídeo compartilhando o momento em que estava tomando a sua vacina, foi possível ver que o carro usado por ele era um Jeep Compass, um SUV com design moderno e robusto que é muito famoso e utilizado no Brasil. O interior do automóvel é bastante espaçoso e confortável, sendo uma ótima opção para quem prioriza conforto. Já a parte mecânica também não fica para trás, conseguindo acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 8,8 segundos. E por causa dessas características, que os modelos mais novos e completos podem chegar a custar mais de R$ 200 mil. Já em outra postagem no seu Instagram, quando estava compartilhando bons momentos viajando ao lado de sua esposa, foi possível ver pelo painel do carro que se tratava de um Volvo XC60, um SUV de luxo com tração 4x4 capaz de oferecer muito conforto e segurança. O interior do veículo é equipado com acabamentos refinados de primeira linha, além de um painel super tecnológico. A motorização é outro aspecto que se destaca, conseguindo acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 6,8 segundos, o que é ótimo para fazer ultrapassagens com segurança nas viagens. E para se de Moreira ter um desses, foi necessário investir um bom dinheiro. Para se ter uma ideia, um Volvo XC60 zero quilômetros custa em média R$ 350 mil. Negócios Apesar de possuir uma idade super avançada, Cid Moreira é um exemplo de que quando uma pessoa apaixonada pelo trabalho e que aposentar está fora dos planos. Depois de sair da bancada do Jornal Nacional, por exemplo, ele continuou atuando como locutor como em matérias para o Fantástico e para a Copa do Mundo de 2010, em que ficou muito conhecido pelo famoso bordão Jabulani. Mas o seu principal projeto fora da Globo foi a narração da Bíblia. Um espetacular trabalho que fez muito sucesso. Para se ter uma ideia, apenas uma de suas várias coleções vendeu mais de 50 milhões milhões de cópias, sendo um dos maiores vendedores de discos do Brasil. E com certeza deve ter rendido um bom dinheiro para Cid. Ele também já trabalhou nos cinemas, tendo sua voz presente no filme Dois Filhos de Francisco e na dublagem do filme americano Enterman 2. Atualmente, o jornalista continua trabalhando duro. Inclusive, em 2020, com 93 anos de idade, ele ingressou no mundo dos negócios e fundou a Rádio Conhecer. O empreendimento foi fundado ao lado de dois sócios comunicadores e parece estar dando certo, já que possui diversos patrocinadores. Outra fonte de renda que ele possui são as redes sociais, que têm feito bastante sucesso. Possuindo, por exemplo, mais de 900 mil seguidores no Instagram e quase 200 mil inscritos em seu canal no YouTube, onde têm investido nessa nova carreira como YouTuber e feito vídeos de diferentes temas, como falando de assuntos religiosos. E até fazendo brincadeiras de casal com sua esposa. E essa visibilidade tem lhe rendido uma bela renda extra, já que ele tem aproveitado para fazer propaganda para algumas empresas, como para MagSeguros, uma seguradora que tem investido para associar sua imagem a dele. Além de tudo isso, ele também pode gerar rendimentos com o seu livro Boa Noite, Cid Moreira, a grande voz da comunicação no Brasil. Uma biografia que conta toda a sua trajetória. E todos esses negócios só mostram como Cid Moreira é um homem apaixonado pelo trabalho e pela vida. Fortuna Cid Moreira é considerado um dos maiores comunicadores do Brasil de todos os tempos. E é óbvio que ele já ganhou muito dinheiro durante todos esses anos. Para se ter uma ideia de toda a sua relevância, em 2019, a Veja fez uma enquete para descobrir qual foi o melhor apresentador do Jornal Nacional de todos os tempos. E com uma vitória disparada, Cid Moreira levou a disputa com 62,2% dos votos, seguido de William Bonner com 9,8% e Fátima Bernardes com 8,7%. Isso mostra o quão poderoso Cid foi para o jornalismo em sua época. E se levarmos em consideração que o seu substituto William Bonner já chegou a receber um milhão de reais por mês, podemos estimar que Cid Moreira recebia algo próximo a isso convertido para valores atuais. Atualmente, mesmo estando fora do ar, fazendo apenas algumas locuções esporádicas, Cid Moreira continua bastante prestigiado pelo Grupo Globo. Sendo contratado pela emissora com o status de grande estrela. Especula-se que o jornalista possua uma boa relação com a família Marinho, dono da emissora. E não é à toa que até os dias de hoje, ele recebe um pomposo salário pelo seu excelente trabalho já feito. Em 2014, surgiu na imprensa boatos dizendo que Cid recebia um salário que girava em torno de 350 mil reais por mês, mas logo a sua mulher concedeu uma entrevista negando isso e dizendo que ele recebe uma quantia mais modesta e garantiu que ele continua contratado. E apesar de ninguém saber ao certo qual é o valor da fortuna da voz mais marcante do Brasil, mas com uma carreira de mais de 70 anos de muito sucesso, podemos estimar que hoje, aos 94 anos de idade, Cid Moreira provavelmente já acumulou um patrimônio multimilionário. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite pra se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.